Bom dia pessoal, hoje agora são 10 horas e 54 minutos, dia 1 de agosto de 2016. Então eu tinha indicado a BRFS 3, recomendação de compra dia 7 de setembro de 2016, está o vídeo aqui comprovando. Então está aqui pessoal, a comprovação da data dia 7 de julho de 2016, nós estamos em 1 de agosto. Então veja a BRFS 3, dia 7 de agosto, se encontrava em uma tendência de baixa, porém houve a detecção de uma probabilidade de uma pressão de compra significativa se desenvolvendo. Então eu indiquei uma compra para ser feita e operar comprado e se posicionar na BRFS 3, porque tinha uma chance muito grande de desenvolver uma tendência de alta, visto que outros ativos também estavam nesta onda de desenvolvimento de alta. E a BRFS 3 foi detectada pela minha metodologia, um cansaço no desenvolvimento de tendência de baixa e de pressão de venda. A pressão de venda já se encontrava bem enfraquecida. Então não existia essa possibilidade de iniciar uma tendência de alta. E o trader profissional visa o que? Identificar o início do movimento do mercado. Então eu fiz uma seleção, uma análise de várias oportunidades, e o meu método detecta as oportunidades que tem maior chance de evolução. Olha só o que está acontecendo com a BRFS 3. Então pessoal, quem sabe e quem tem uma metodologia que funciona, prova ao vivo, prova antes e depois. Então está comprovada a previsão que o meu método indicou e a probabilidade confirmada realizou o movimento previsto pela metodologia. Veja a valorização que já teve a BRFS 3. Eu tinha recomendado no vídeo anterior que se o preço, depois de ele subir acima, fazendo mais um movimento de alta e fazer uma pequena correção, se aparecesse um candle de indefinição ou um candle de alta, foi recomendado a compra e visamos se virar e surfar na tendência, porque existe uma probabilidade de fazer uma tendência muito grande na BRFS 3. Então o que aconteceu? Primeiro eu fiz essa correção pequenininha aqui, em um candle de indefinição, que é caracterizado por um doji hipernalta. É um doji, quase um doji hipernalta, mas tem a característica psicológica pelo corpo e pelas sombras de um doji hipernalta que indica a indefinição. Então o suporte aqui nessa região de 49, 57, estava sendo formado. Depois aconteceu um outro padrão de quenostique muito forte, que é o engolfo de alta. Então já tinha um candle de indefinição nessa região e depois foi confirmado a força significativa para evoluir o movimento altista bem amplo, com o engolfo de alta, que é um padrão de quenostique muito significativo, que indica uma alta. E aconteceu exatamente onde? No início de uma tendência. No início de uma tendência. Então, recomendei quem pegou, quem se posicionou, está ganhando. Mais uma vez, indo provando e comprovando ao vivo, antes e depois, acertando os movimentos do mercado, comprovando a minha metodologia. Então, além de comprovar a minha metodologia, eu passo filosofias para vocês, para vocês aprenderem. Mesmo se vocês não fazem o meu curso, que é um treinamento mais completo, eu passo a filosofia para ajudar, porque isso faz parte do meu projeto. E, de fato, todo treino profissional tem que se arriscar nas melhores oportunidades. Então, você deve ter uma estratégia de operação no mercado financeiro, seja para a Forex, mercado cambial, seja para a Bolsa de Valores, ou seja para o mercado futuro. E até com opções, que não é minha área, eu não gosto de opções, tenho minhas razões para isso, porém, até nas opções, você deve trabalhar com a seguinte filosofia de seleção de oportunidades. Você deve identificar várias oportunidades, mas você deve selecionar aquela oportunidade e se arriscar naquela oportunidade que a chance, a probabilidade de dar certo é muito maior. Então, você tem lá 100 mil reais e você vai distribuir 100 mil reais para 5 ativos na Bolsa de Valores, ou 10 ativos para a Bolsa de Valores, dependendo da maneira que você diversifica. Vamos dizer que tem 50 oportunidades. Você não pode pegar seu dinheiro e ir jogando na primeira oportunidade que você identificou. Você tem que identificar uma oportunidade e depois de identificar essa oportunidade, vamos estudar se existe mais oportunidades. Você achou 50 oportunidades. Dessas 50 oportunidades, você deve comparar e verificar quais delas a probabilidade tem maior chance, maior probabilidade de dar certo. A BRFS3, eu fiz isso e recomendei para vocês e vem evoluindo. O que fazer na BRFS3? Como eu disse, a BRFS3 tem chance de evoluir, de desenvolver uma tendência de alta significativa. Então, o objetivo do trader é surfar na tendência, porque existe essa amplitude de movimento que pode se formar, que é bem ampla, bem grande. Então, sair agora, por exemplo, não é recomendável, porque existe a probabilidade de evoluir o trade e dar uma tendência de alta muito significativa. Então, nessas condições, é melhor a gente surfar. Se acertarmos, o lucro pode ser estratosférico. Portanto, pessoal, eu fico por aqui. Obrigado pelo pessoal que está me seguindo. Recomendem para os seus amigos, porque é grátis essas filosofias e essas recomendações de amostra que eu faço para provar que a minha metodologia funciona e também para ajudar o pessoal, basicamente, porque não é um curso completo, claro. Até mais. Obrigado. Obrigado.